Oi amigos, bem vindo a mais um vídeo no canal, estamos aqui direto da cidade de Bequimão Maranhão e hoje nós vamos mostrar o trajeto daqui da cidade de Bequimão, que é a minha cidade, até a cidade de São Luís nós vamos pegar uma van e vamos até o povoado Cujube no município de Alcântara lá a gente vai pegar uma balsa, um ferry boat e até a cidade de São Luís nós vamos mostrar esse trajeto Pois é gente, eu estou aqui com meu irmão, a gente está indo na capital, ele vai fazer algumas consultas, exames, consultas estamos aqui, saímos do nosso povoado Pontal, cerca de 40 minutos daqui, viemos de moto agora vamos pegar a van e vamos até a balsa, o ferry boat lá no povoado Cujube, Alcântara eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de tudo isso e o nosso transporte acabou de chegar, agora a gente vai iniciar a nossa viagem aqui ó, para esse transporte então pessoal, estamos aqui aguardando para poder viajar estamos nos deslocando da cidade de Bequimão nesse momento pessoal e começou a chover pessoal, estamos passando aqui no ramal de Bequimão vamos passar agora exatamente na entrada que dá acesso ao meu povoado Pontal que é conhecido como ramal de Orlando veja aí esse aí é o nosso cartão postal da região, a torre do Jacioca, fica aqui as margens da AMA e próxima entrada do povoado Jacioca, Bequimão pessoal, esse aí é o valor da nossa passagem, são 45 reais por pessoas até o Anel Viário lá em São Luís e após uma hora mais ou menos de viagem, já estamos avistando as primeiras casas do povoado Cujube ou seja, já estamos chegando no porto de embarque para pegar o ferry boat Música 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 Pessoal, chegamos aqui no Cujube, no terminal do Cujube aqui fica no município de Alcântara, nós vamos pegar já o ferry boat e a gente vai estar mostrando para vocês detalhes dessa viagem mais uma vez aqui no canal esse terminal aqui ele dá acesso a toda a região da Baixada Maranhense Bequimão, Alcântara, Pinheiro, São Bento e Santa Helena e outros municípios dessa região aqui são diversos municípios que dependem desse ponto de embarque, nesse terminal de embarque aqui do Cujube em Alcântara Maranhão, vamos lá acompanhar nós Música Aqui nós temos o cartaz com os horários das viagens, está aí para você ver Música Aqui nós temos duas rampas de embarque e desembarque nessa direção aqui fica a rampa norte, né e nós pegamos às vezes por aqui o embarque, né e também do outro lado aqui assim tem a rampa sul aí você vê no detalhe a cobertura toda de ferro Música E aqui nós temos o nome Baixada bem destacado com os guarais, né que é o símbolo da região nós temos um nome bem bonito, o pessoal tira bastante foto nesse local, né e está aí no detalhe para você Música Já chegamos um pouco atrasado, então não vai ter como mostrar detalhes aqui dos pontos de venda mas aqui é onde vende lanches, comidas aqui você fica aguardando o horário das viagens e tem os banheiros também tudo aqui, ó mas aqui à frente tem um local de comprar passagem e é isso nós vamos pegar, né a rampa sul e receber essa informação agora vamos embarcar na rampa sul que é aqui à frente local onde você compra as passagens certo isso aqui é a parte que as pessoas vão pegar até o ferry boat ou então a balsa, né ó gente, aqui é a rampa sul e vamos lá pessoal em mais uma viagem registrada aqui no canal não se esqueça de se inscrever quem não for inscrito deixar seu like, seu comentário ó pessoal, aqui está o ferry boat que a gente vai pegar agora para viajar até a camaraense vai nesse sentido aqui faz uma curva e a gente vai estar indo até lá nesse momento certo, vamos lá Música Música Pessoal, agora a gente vai subir essa escadaria Temos mais uma escada para subir pessoal Música Música Aqui nós temos as pessoas já aguardando, né sentadas veja essa imagem aí também muito bonita vamos mostrando aqui um pouquinho mais pessoal sentado aqui ó, tem vem de lanche também mas aqui tem outra parte onde fica sentado as pessoas você vai conferindo aí os detalhes estamos aqui só aguardando o horário da saída pessoal então estamos aguardando entrar os últimos carros né lá embaixo para poder sair aqui Música 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 Nesse momento o ferro está saindo pessoal está deixando o porto aqui do povoado Cujup no município de Alcântara no Maranhão Música 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 ao fundo ao fundo já dá para avistar outro ferry boat só que esse está vindo de São Luís e esse nosso aqui está indo Pessoal Pessoal esse é um trajeto feito diariamente pelos baixadeiros que precisam ir até a ira de São Luís capital do Maranhão Música 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 Aí nós temos um pequeno barco possivelmente possivelmente de pescadores veja aí Amigos o clima está muito nublado mas dá para ver um pouco dos prédios em São Luís veja aí Pessoal estamos aí a caminho a cidade de Alcântara Maranhão fica para cá nesse sentido aqui e São Luís do Maranhão exatamente para cá Música A CIDADE NO BRASIL Aqui nós temos mais um ferry boat viajando pessoal Porque como eu falei, é um trajeto diário dos maranhenses Aqui da região da Baixada Veja aí no detalhe o porto do Itaqui Temos dois navios descarregando provavelmente Esse é o porto do Itaqui, gente O porto do Itaqui O porto do Itaqui O porto do Itaqui Aí pessoal, você vê os navios no meio do mar A CIDADE NO BRASIL Depois de uma hora e meia de viagem de ferry boat Chegamos aqui no terminal da Ponta da Espera Em São Luís do Maranhão Totalizando aí um pouco mais de duas horas e meia De viagem de viagem de Bequimão, da cidade de Bequimão até a nossa capital Então, ou seja, foram uma viagem com vocês acompanhando Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo Deixaram o seu like, deixaram o seu comentário Continue aí acompanhando o nosso canal Agora a gente vai descer, pegar novamente a van que a gente está vindo Vamos até o Anel Viário da cidade de São Luís Lá a gente segue destino ao nosso bairro Ao bairro que a gente for Vamos ficar aí com mais imagens aqui do terminal da Ponta da Espera E em breve a gente retorna com mais novidades no canal Muito obrigado a todos Anel Viário da Ponta da Espera Se você quiser pode continuar o nosso bairro que a gente está vindo Hoje – The M었는데 de Teixeira Appleta da Tailor Aqui – A不好 do百 – A hora dele Bom dia até o nosso bairro que a gente tem o nosso bairro que tem onde Se conviverem tudo do da sexta Vamos ficar aqui virada Vamos ficar com mais matão Está mais bom Porque você vai pensar Faça minha… Falta nossa Foçá minha Quando a gente vai Obrigado.